No último episódio de GTA V Vida de Jovem... E... Fala galera, meu amigo, tá aqui no Gameplay Min 2, aqui quem fala é o Morec, estamos aqui com mais um GTA V Vida de Jovem pra vocês nessa segunda-feira aí, saindo entre as 9 e 9 e meia da manhã. Estamos em estreia, mandar um salve aí pra galera aqui, todo mundo que tá achando de estreia, se você tá achando depois também não tem problema, um salvezão, um abraço bem caloroso aí pra você, tranquilo? Estamos aí com mais um vídeo de Vida de Jovem, mano, pelo título que vocês vieram aí, que vocês olharam, o barulho vai ficar louco, coitado do Maurício, acabou de entrar pra gangue mercenária aqui, pra irmandade, já tá aprontando, mas pra você ver o que vai acontecer direitinho, assista até o final pra você entender. Pra você não vier logo falando besteira aí nos comentários, assista até o final. Lembrando que eu estou com meta de likes nesse vídeo, vou bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo, conto muito, muito mesmo com a ajuda de vocês, então me ajuda aí em fortalecer o like, beleza? E é isso aí, mano, estamos juntos e se bora pro vídeo, só bora, mano, aceita, parceiro! É, rapaz, quem te viu, quem te vê, né, pá, tá doido, olha só onde é que eu tô hoje aqui, cara, fui aceito aqui pra irmandade aqui, tem que fazer ainda o meu, a minha, meu negócio aqui, né, meu tributo aqui, meu, meu bagulho pra entrar, né, mas consegui, tô dentro já da mansão, velho, olha isso, cara, coisa linda, pô. Tá doido, tudo aqui é do lado do mar, o Enzo deve estar roncando lá, apagado, dormindo, entendeu? E é isso aí, cara, felicidade. E aí, irmão, essa cidade é doida? Não, realmente, parceiro, essa cidade é louca. Beleza aí, meu irmão? Só na manhã no celularzinho, hein? Pode ir pra, pode ir pra, ó. Eita! E aí, pessoal, beleza? Qual é? E aí, mostrando aí na missão, hein? Não, tá curtindo aqui um pouco a praia e tal, solzão aí, ó. E aí, mano, tranquilidade? Qual é a boa? Não, 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 não. O senhor tá abendo aí? O senhor fiquei sabendo? Não, o que foi que você encontrou? O que foi que você encontrou o TJ? Não, baguncinha aí, uma festa aí, mano, socialzinha. Socialzinha? Do nada. É, o TJ chegou aí, doido. Sério que ele voltou, velho? Onde é que ele tava, doidão? Ah, mano, longa história, hein? Sequestrado aí, mano. Sequestrado aí? Não, não, não. Fiquei sabendo não, pô. O que que houve com ele? Mas, enfim, tua missão... Puta, mano. É, aí, é o seguinte, mano. Fica de boa, que tá de boa. Já até saiu aí pra resolver lá na fita aí da festa, tá ligado? Festa? Que festa doido? É, vamos fazer uma festa aí, mano. Essa é tua missão, meu amigo. Entendeu? Fala pelo aqui, explica pelo aí. É, tipo assim, nós vamos sair ali pra arrumar outras coisas, mano. Precisa que você compre as bebidas ali pra nós, tá ligado? Não, eu compro, eu compro de boa. Pô, o Kabuki já tá com cola aí, o que que cê tá... Mano, olha aí, ó. Diet, cola, jojois. Mano, Kabuki. Não, isso aqui, mano. Isso aqui vai deixar você tranquilo, louco. Pode, ou fala aí. Doidão, que dinheiro isso aqui, doidão? Que grana é isso aqui, doido? Não, pra comprar as paradas, não. Pra bebida. Ô, doidão, caraca. É pra comprar o quê? É só álcool mesmo aqui? Comprar tudo, compra tudo. Beleza, bebida de doses, tá ligado? Eita, mano, não. Beleza, beleza. Que horas que vai ser a festa aí? Que horas vai ser... Traz aquele, traz aquele negocinho, tá ligado? Aquele negocinho, né? Abicinto? Não, que te leva pro outro planeta. Ah, pode crer. Ô, Maurício. Oi, fala aí, fala aí. E não esquece do bafo do diabo, hein? Essa bebida é forte. Bafo do diabo? Velho barreiro. Do diabo. Que eu, hein? Bafo do diabo. Beleza, não, tranquilo. Pode deixar, pode deixar. Eu vou indo logo lá pra resolver essas paradas aí, beleza? Vai lá, vai lá. Mas tá, qualquer coisa... Caraca, mas acabou que deixaram uma missão. Não, não, pode deixar. Pode deixar. Os caras deixaram a missão mais pesada pros meus couro, velho, ó. Vou indo logo lá, mano. Pegar meu carrinho aqui, a dama de vermelho. Vou partir pra comprar essas doçuras. Essas bebidinhas doces, entendeu? Cadê? Meu carrinho tá ali, Ana Goma. Ixi, mano. Tá cheio de carro aqui. Os caras não estavam... Deixa eu sair, dói, ó. Lotar de carro aí. Eu, hein? Cada uma. Minha daminhazinha aqui tá como? Linda como sempre, a dama de vermelho. Deixa eu entrar aqui no carrinhozinho aqui. Meteu o pé. Procurar local. Agora é o seguinte. Sabe como é que é, né? Como eu tô um cara meio que fugido... Ô, doidão! Tá doido? Como eu tô um cara meio que fugido e tudo, eu não posso ficar dando minha cara, entendeu? Eu tenho que meio que ir pra um local meio que escondido, entendeu? Algum localzinho, algum barzinho aí, algum local escondido aí, entendeu? Pra não dar muito minha cara assim, hein? Porque eu sou um cara meio que procurado pelas... Pelas gangues aí. Então só bora. ... ... É da Damastor, tá ligado? Ele vende roupa, mas só que condestinamente aí tem umas... Negociinho doce aí, mas... Entendeu? Umas parada bacana, tá ligado? Estacionar aqui. Pronto. Aí ô flanelinha. Fica de olho no meu carro aí, beleza? Você é feio, hein menino, parece que é o Voldemort, que é isso? Valdemort, você achou no meu espelhão, parceiro? Faz uma magia pra nós, faz aí, faz aí, faz aí. Você quer que eu bote a varinha pra fora pra fazer uma magia pro senhor? Tu fala direito comigo, sabe que eu sou? Ô velho, você tá duro? Seu menino miserável, vai embora daqui antes que eu te amarço, não vou arranhar todo seu carro. Tá doido, velho? Se você arranhar meu carro, você vai ver, viu? Arranha e corte no carro pra você ver aí. Ô seu velho safado, você tá doido, velho! Nunca vai pegar vivo! Cadê esse velho? Olha lá! Safado, rapaz! Mano, deu uma pesada aqui, ó. Nossa, me dá bem que o carro tá doido, mano. Que velho sem vergonha, mano. Pensando que é flanelinha, acabou cheirando só ovo podre. Nossa, caraca, vai cada uma. Cadê minha amiga? Cadê minha amiga aqui? Cadê minha amiga aqui? Cadê minha amostor aqui? Consumiram muito do meu tempo. Ai, é porque eu quero aquela roupazinha, entendeu? Vai logo, vai logo. Pega aquele caixote de roupa pra mim, moço, por favor. Eu pego. Cadê minha amostor? Cê não vai pegar não, caixote, menino. Cala a boca. Aí, ô, anda amostor. Tô vendo aí. Quanto tempo? Mano, tô vendo que cê tá lá. Aí, ô, anda amostor. Ó, ó, esse velho safado. Ó, esse velho safado. Ó, esse velho sem vergonha, rapaz. Aí vem os meninos abusados que nem esse aí, ó o Voldemort. Ó, o velho safado. Ele deu um bicudo no meu carro, esse velho rapaz. Ó, essa salinha. Rapaz. Relaxou, usuária, usuária, galera. Ixi, ó, ixi. Acho que tu perdeu um cliente aí, ô, anda amostor. A moça foi embora. Mas e aí? Que que cê quer hoje? Então, anda amostor. O negócio é o seguinte, mano. Cê ainda tá com aquele... Cê sabe, né? Cê tá vendo aquela paradazinha, entendeu? A clandestina. A clandestina. A clandestina. Aqueles... Aqueles drinks. Os drinks do bom, entendeu? Tem aí? Tem no ar dali. Então... Calma aí. Deixa eu te mostrar. Eu tô com um malote aí, ô, anda amostor. Cê vai pegar lá a caixazinha? Deixa eu ver lá. Traz o caixote lá só pra ver a qualidade. Égua tá... Égua... Realmente, anda amostor. Tá como sempre o padrão. Você vai querer quanto? Anda amostor, o negócio é o seguinte. Eu vou querer 10. 10 caixotes dessa aí. 10 caixotes? 10 caixotes. Entendeu? Pô, mano. O bagulho tá caro, tá ligado? Vou fazer um prejeitinho inacessível pra você. Eu tô com um malote bom aqui, parceiro. O malote tá como? A bolsa tá gorda, fi. A bolsa é um fundo. Tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Não, deixa aí, ó. Pode pegar, fião. Tá na manha. Deixa eu te falar. Deixa... Local de endereço pra entrega. Porque não tem como meter esses 10 caixotes no carro. Entendeu? Não tem como. Tá ligado? Então, o local de entrega aí eu vou te passar depois no WhatsApp. Teu contato é o mesmo ainda, né? Eu mudei, mudei. Ixi. Passa então aí. Passa então aí. Passa então aí. Mudei aí. Deixa aqui em cima aqui, ó. Mandei. Trazei, 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 trazei. Pega aqui o negocinho aqui, ó. Pronto. Peguei só na balançada. Tranquilo então. Fechado, né? Fechado o bagulho. Tô indo nessa aí, viu, Adamastô? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tranquilidade sempre aí, parceiro. Tranquilidade sempre aqui, tranquilo. Deixa eu sair aqui da lojazinha. Pronto. Pronto. O que esse velho tá fazendo aí em cima, rapaz? Eu não acredito, rapaz. Rapaz, eu vou te falar um seguinte, ó, senhor. Se esse cara... Rapaz, se amassar isso no meu teto, senhor... Eu vou falar um... Marício. Ô, a galera do Jack. Rapaz... Eu não acredito. Os lutadores. E aí, rapaz? Como é que tá? Quanto tempo, parceiro? Que que é isso rapaz Que que é você tá vestindo rapaz Eita caramba, Jaqueta Meu Deus do céu, Jaqueta, Jaqueta Não, 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 calma Calma, calma, calma Pera aí, calma, calma Não, pera aí, pera aí, pera aí, confusão Confusão, não vamos confundir as coisas Não velho Calma aí, calma aí, é o seguinte Não, 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 longe disso Longe disso, longe disso O Gerald, escuta uma coisa O bagulho é o seguinte, pera aí Que isso mano Pera aí, pera aí, virou como isso De sem teto, que é isso rapaz Que palhaçada Que palhaçada é essa doidão Ô senhor, ô senhor, pera aí, meu carro aí Vocês vão quebrar o vidro rapaz Desce daí, desce daí doidão Quer que não dê uma lição neles aí Rapaz, vai Vai do jeito de vocês aí, só não quebra meu carro, beleza Eita caramba, eita rapaz Eita, nossa Eita, bota torando Eita rapaz Eita 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 Rapaz, o velho luta Olha isso velho Caramba Eita Rapaz, acertar Rapaz, esse velho tem uma cabeça de aço Pegou uma porrete ali Então, meu carro aí, doidão Meu carro aí, doidão Nossa, velho Nossa, doido Sai daqui Mete o pé Mete o pé, doidão Vai, vai embora Vai, vai embora, cachorro Caraca Eu acho que meteu o pé Meteu o pé Meteu o pé Os velhos Meteu o pé Eita Caraca Sai daqui rapaz É Caraca Meteu o pé Meteu o pé Ele correu Ele correu Já, ele correu Ele correu O velho tá correndo O velho tá correndo Deixa ele Deixa ele Ele foi embora Caraca Caraca Calma aí Calma aí Baixa o taco aí Entendeu Esse caboclo O Arthur Ele tá meio quietinho Ele tá até impactado Tá impactado demais Eu não acredito nisso Calma aí Eu vou explicar Eu quero ir botar o feio Não, tá ligado Vou explicar Calma, deixa eu explicar O que acontece é o seguinte Eu tava perto da casa do TJ Eu tive incidente Que eu tava numa mina Entendeu E eu acabei me sujando Entendeu E eu pedi Eu passei por lá E pedi uma roupa emprestada Tá ligado Ele me emprestou Entendeu Essa roupa aqui é emprestada Mano Isso aqui eu vou jogar fora Eu vou te falar Se o resto do pessoal Ficar sabendo Vai ficar a moeda Pra te sair Não, não, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa E aí Tem um bobadão aí Bateram aqui Bateram aqui Bateram aqui Bateram aqui Bateram aqui Foi de preto aqui Foi de preto aqui Foi eu não Ô senhor Eu tá doido Vou meter o pé Tá louco Vou meter o pé Daquilo Eita Calma ainda Vou meter o pé O bobadão vai me quebrar Você tá doido Me segue Sai daqui Sai daí Bobadão Tá louco Sai daí Sai daí Caraca Tá doido Só por Deus Só por Deus Eu hein Vou fugir aqui Vou pro outro canto Aqui mano Ver se esse moleque Para aqui Pra gente trocar Essa ideia Que eles estão fazendo Estou pegando A contramão braba Aqui só Vou ver aqui Vou encostar aqui Pronto Aqui tá perfeito Eles estão indo atrás Aí Terminar de falar O que eles queriam me dizer Tá doido Que situação Rapaz Por pouco Rapaz Por pouco Sim Continua falando O que vocês estavam falando Que o bobadão Queria me quebrar Tá doido Mas doido Tu fala Arthur Que tal Tu vai lá com esse maluco Ô Maurício Então você falou Que isso aí Você pegou emprestado É emprestado Tinha que ser logo A jaqueta desses caras Era a única Que eles tinham lá Só tinha essa lá Entendeu Tem uma nossa Tu queria só pedir Tem um monte disso aqui Demorou Ainda bem Aí Vamos sair emprestado Tá ligado Porque é o seguinte Vai ter um festão Lá na casa Lá do Jack Tá ligado Eita rapaz Sério Hoje a noite Pelo amor de Deus Que diz isso daí Porque se tu Coloca lá com isso aí Se tu colar com isso aqui Ela vai picar Ela no pau Tá bom E tu não pode voltar Viu bem Não Tu quer perder a moral com nós Tu quer perder a moral com nós Jamais Eu vou comparecer Pode deixar Vou contar contigo lá Vambora Vamos contando Beleza 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 Nossa senhora Que situação E agora Esses caras são um bando de idiota mesmo Na moral Esses lutadores Mas Pelo menos Tipo assim Primeira coisa Eu já consegui Que foi a bebida Ok Tive uma ideia Eu acho que não custa nada Eu Pelo menos Dar uma passadinha Entendeu Eu vou lá Fico uns 10 30 minutinhos E depois eu volto Lá pra Pra festa do TJ Tá ligado Lá pra mansão Eu acho que vou fazer isso mesmo Vou aproveitar Voltar lá pra mansão Vou fazer isso mesmo É melhor Porque tipo assim Se liga Eu junto útil É agradável Entendeu Não deixo a galera Dos lutadores Com raiva Entendeu E volto Depois da noite Lá pra festa do TJ Morreu Pronto Simples O único problema Só que eu não vou ter que comparecer Eu não posso comparecer Com essa jaqueta Porque se o Jack Me olhar com essa jaqueta Lá Os caras me olhar Tá doido Eu tô lascado Mas vai ser isso mesmo Fica um minutinho Na festa do Jack E depois eu volto Lá pra mansão Com os moleques Entendeu Bom que a bebida Já tá na goma Só vou passar lá na casa Entendeu Trocar minha roupinha E já meto o pé Pra festa do Jack Quanto mais cedo eu chegar Mais cedo eu vou embora Só bora É rapaz Parece Caralaca Já tem carro aqui A festa vai começar daqui A uma hora Uma hora e meia Olha o tanto de carro Que tem aqui Olha isso Que absurdo Que isso Essa festa Tá bombando demais Tá louco Cheguei lá na mansão Troquei minha roupa Não encontrei ninguém Olha o pessoalzinho Tem dois Tem dois É um casal Aqui E aí Vocês dois Vocês não vão entrar Na festa não Vocês dois É rapaz Tá doido Os caras estão Só namorando Os dois ali Deixa eu estacionar O carro aqui Deixa o carro Bim aqui assim Tá ligado Pronto Acho que é um Colocar aqui Tempo estacionar o carro Deixar pronto A dama de vermelho Rapaz Dama de vermelho Vai chegar Chamando atenção O cara chega aqui Vai olhar assim Caraca Que equilíbrio Brabo Tá ligado Os caras vão ficar Tudo babando Passeio nego Vai ficar assim Meu Deus Aceita Que carro lindo Só nessa pegada Tá ligado Deixa eu entrar aqui E aí Seu segurança Boa tarde Boa noite Tranquilidade Caraca Você tá com o vermelhinho Segurança Você tem que relaxar um pouco Entendeu São seis horas da tarde Você tá aí trabalhando Tranquilo Eu vou passando aqui Nessa aqui Eita Calma aí Calma aí O que que foi Você tem um convite Rapaz Foi convite de boca Acabaram de me chamar Me convidaram Eu tô aqui Não Então você não vai entrar não Que eu não vou entrar Tá doido a segurança Eu sou amigo dos caras Eu sou amigo do Jack Eu sou amigo íntimo do Jack Meu brother Não entendi nada Seu convite não entra Vai me barrar mesmo Senhor É isso Tô barrando Vou pegar aí Olha aí Tá querendo invadir O Pedro aí Não Vai liberar aí Passeio do Jack Passeio do Jack Valeu Valeu Aí sua segurança Um abraço aí Beleza Meu Deus do céu O que é isso É isso doido Sim 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 Ainda bem que eu vim Né velho Olha eu não falei pra vocês Olha eu tirei a jaqueta Joguei fora Joguei no lixo a jaqueta Ainda bem Por um minuto Nós pensamos que Tava com esse cara lá Não Tá doido Ainda bem O doidão O doidão Pera aí Maluco Que som se dirigir Aí velho Olha o É E esse somzão aí Bravo tocando aí Olha o tamanho Olha a galera Isso Olha isso Cara só o porado Vai chegando aí Vai chegando aí Meu Deus Olha o tanto da galera Ainda tem gente Ainda vai vir mais gente Pô Vai chegar mais gente Pô Meu Deus Olha isso aí Pô Olha isso Pô Que loucura Velho Cachaça tá ali Só pegar É Pega Ai Caraca Pô Tudão Mano Olha essa gavidão aí Tô tudo aí Tava sumidão rapaz O que aconteceu contigo Rapaz Rapaz Muitas situações Entendeu A vida tem disso Muitas situações Entendeu Muita dor de cabeça Muita coisa pra resolver Tá ligado E o Jack Não tá aí não Jack Tá se arrumando né Nossa senhora Aí mano Na moral Ainda bem que eu tenho Amigo como vocês Viu Pô Até doido Saudade de umas festas Grandes assim Entendeu Tá ligado Coisa boa Coisa boa mesmo Só um minutinho Que a gente tá tocando Só um minutinho Nossa mano A gente tá vibrando Mas olha só A caixona de som ali O bagulho Mano A festa do TJ Não vai dar ninguém Pô Se ele chamou a galera Não vai dar ninguém Olha isso Tá doido Olha esse festão aí Pô Nossa senhora Peraí que tão me ligando aqui Tão me ligando aqui Deixa eu atender aqui Deixa eu atender aqui Tá caramba Lusquinha Lusquinha Fala aí doidão E aí mano Como é que você tá Rapaz Aconteceu um probleminha aqui Velho É Eu tive que vir Pra uma outra festa Aqui pra festa do Jack Tá ligado É o Jack Não não Falando sério O Jack Ele fez uma festazinha aqui Ele fez uma festa Tá ligado E aí ele me chamou E eu tô aqui Entendeu Mas assim Eu vim aqui rápido Só pra ver como é que tá o movimento Mas logo mais eu vou sair daqui Eu vou pra aí Entendeu Acabou de entrar com o bagulho Já tá aí na casa Escolar aí Mas é porque velho Os caras ainda Ficam falando comigo Trocando ideia Entendeu Ainda tem umas paradas Tá ligado Mas deixa eu te falar uma coisa Mano Avisa pro TJ Que a festa aqui Tá bombando Tá bombando Tá coisa de louco Velho Tá louco Tá uma coisa absurda 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 Entendeu E mano Eu não posso ficar falando muito contigo não Doido Eu não posso ficar falando muito contigo não Que os caras estão por aqui Qualquer coisa Qualquer coisa mano Eu te ligo já já Eu te ligo já já Entendeu Já já eu te ligo doidão Que aqui tá cheio de gente Tá um barulhão Tá bom Demorou 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 tudo bom? Oi, tudo bem? Certinho, você conhece os caras aí? Você pediu pra me conhecer, foi? Foi, eu queria conhecer você. Meu Deus do céu, prazer Maurício, mas então, vem pra cá, vamos conversar aqui um pouquinho aqui, ó. Tudo bem. Será que um pouquinho... Nossa senhora, que isso, velho, que mulher é isso, doidão. Ô, qual o seu nome? Que eu nem sei o seu nome. Luana. E aí, Luana, meu Deus do céu, mas então, Luana, o que que você queria me conhecer, pra quê? Você gostou de mim, o que que foi? Ah, eu te achei bonito, sabe? Ah, eu sei, eu sei. Tá, caramba, eu tô me tremendo aqui, doidinho, meu Deus do céu, velho, que isso, velho, que isso, como é que os caras me jogam um mulherão desse, velho, olha isso. Caraca, eu falo pra vocês, se você continuar me seguindo desse jeito, eu não vou me aguentar não, viu? Ah, eu queria conversar um maricô com você. Ah, tudo bem, vamos colar aqui, vamos conversar, que eu tenho a noite toda, entendeu? Eu tinha duas festas pra ir, essa aqui e a outra, entendeu? Mas quer saber? Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? Cola aqui, cola aqui. Eu não vou pra outra festa, não, velho, vou ficar aqui. Olha isso, velho. Eu corto cola aqui, filho. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tem a continuação na quarta-feira, mas não se preocupe que hoje, na segunda-feira à noite, lá no canal do TJ, nós já vamos ter mais ou menos, vocês vão entender o que mais ou menos vai acontecer com essa parada da festa, mano. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer antes do vídeo do TJ sair, que sai à noite, beleza? Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, será que vai ser traição, o que vai se desenrolar, tá? Deixem aí nos comentários, eu quero ver a gente bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo, mano. Conto muito com o apoio de vocês, com o suporte de vocês. Esses últimos meses tá sendo incrível e eu só tenho que agradecer vocês de coração, mano. E, cara, eu sou eternamente grato. Deixa o likezão e se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? E outra coisa, garotinho, não vai embora do canal aqui não, ó. Tá passando aí na tela 4 vídeos pra você clicar, mano. Assista outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto aí, galera. Um abraço pra você, que Deus lhe abençoe e até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis, falou e tchau. Aceita, parceiro! Só na mãe!